Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. O louvor de Deus cantemos com fervor no coração, pois agora a hora sexta nos convida a oração. Nesta hora foi-nos dada gloriosa salvação pela morte do Cordeiro, que na cruz trouxe o perdão. Ante o brilho de tal luz, se faz sombra ao meio-dia. Tanta graça e tanto brilho, vinde a unir com alegria. Seja dada glória ao Pai, e a unigênito também, com o Espírito paráclito, pelos séculos. Amém. Disse o anjo à Virgem, Maria, alegra-te. O Senhor é contigo, és bendita entre todas as mulheres da terra. Que o meu grito, ó Senhor, chegue até vós. Fazem-me sábio como vós o prometestes. Que a minha prece chegue até a vossa face. Que a minha língua cante alegre a vossa lei. Porque justos são os vossos mandamentos. Estendei a vossa mão para ajudar-me. Pois escolhi sempre seguir vossos preceitos. Desejo a vossa salvação ardentemente. E encontro em vossa lei minhas delícias. Possa eu viver e para sempre vos louvar. E que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. Se eu me perder como uma ovelha, procurai-me. Porque nunca esqueci vossos preceitos. Demos glória a Deus, Pai onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Transborda um poema do meu coração. Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Minha língua é qual pena de um ágio escriba. Sois tão belo, mas belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto. Porque Deus para sempre vos deu sua benção. Levai vossa espada de glória no flanco. Herói valoroso no vosso esplendor. Saí para a luta no carro de guerra. Em defesa da fé, da justiça e verdade. Vossa mão vos ensina valentes proezas. Vossas flechas agudas abatam os povos. E firam no seu coração o inimigo. Vosso trono, ó Deus, é eterno, é sem fim. Vosso cetro real é sinal de justiça. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com o seu óleo. Deu-vos mais alegria que aos vossos amigos. Vossas vestes exalam preciosos perfumes. De deburneus palácios os sons vos deleitam. As filhas de reis vêm ao vosso encontro. E a vossa direita se encontra a rainha. Com veste esplendente de ouro de ofim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem e é vosso Senhor. O povo de tiro vos traz seus presentes. Os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa princesa real vem chegando. Vestida de ricos, brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirigem. E as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria. Ingressam então no palácio real. Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos. Fareis deles os reis soberanos da terra. Cantarei vosso nome de idade em idade. Para sempre haverá onde louvar-vos os povos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo à Virgem. Maria, alegra-te, ó cheia de graça. O Senhor é contigo És bendita entre todas as mulheres da terra Os que forem deixados em Sião, os sobreviventes de Jerusalém, serão chamados santos, a saber, todos os destinados à vida em Jerusalém Lembrai-vos, ó Senhor, de me lembrai-vos Pelo amor que demonstrais ao vosso povo Visitai-nos com a vossa salvação Apressai-vos e não tardei, Senhor Jesus Para que a vossa chegada renove as forças dos que confiam em vosso amor Vós que viveis e reinais para sempre. Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus E aí